Na educação, as brincadeiras de construir são excelentes ferramentas para o desenvolvimento infantil, pois as crianças aprendem de maneira lúdica e natural. É fácil perceber os inúmeros benefícios desse jogo tão divertido. Ora brincam juntas, ora separadas. As crianças agem como cientistas experimentando tudo, testam cada peça, observando cor, forma e estrutura. Elas exercitam a concentração e descobrem através de suas experiências as relações de causa e efeito. Às vezes o projeto não dá certo, o prédio arranha-céu vai ao chão, a ponte despenca, o foguete se parte ao meio. Então recomeçam, testam algo novo, buscam soluções para atingir o objetivo, sentem-se competentes ao se encantar com a sua própria criação. Os mesmos objetos podem se transformar em inúmeras coisas. Os cenários que criam dão asas às mais variadas histórias, às narrativas cheias de vida, tornando o construtor protagonista da sua própria história. Os mesmos objetos podem se transformar em uma história.